Ação facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado 99,90. Porta branca laminada 379,90. Impermeabilizante VedaCit 134,90. Bacia Deca Quadra 529,90. Serra Mármore Vonder 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas 10 reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No super giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. DPC, agora. Salve, salve, meus queridos. RCN Esportes no ar, levando a informação esportiva até você. E a gente já começa falando da Raíssa Leal, que conquistou a medalha de ouro na Liga Mundial de Skate Street. No último domingo, Raíssa Leal, a Fá Dickens, se tornou campeã da segunda etapa da Liga Mundial de Skate Street, ao reverter a pontuação na última manobra. Pamela Rosa ficou em segundo lugar e garantiu a dobradinha brasileira no pódio da competição. O pódio teve Momiji Nishia na terceira colocação. Esta é a segunda virada de Raíssa Leal na segunda etapa. Ao todo, são quatro viradas da skatista maranhense, que conquistou os brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que conquistou a medalha de prata. As brasileiras ganharam seu favoritismo ao longo da prova, principalmente ao explorarem os pontos mais altos da pista. Antes da última volta, Raíssa ocupava a terceira colocação, mas fez uma manobra perfeita e tirou 7,8 na pontuação, desmancando Nishia, que estava em segundo, e Pamela, que estava na liderança. A próxima etapa da Liga acontece em Las Vegas, nos dias 8 e 9 de outubro. Inclusive, a final acontecerá aqui no Brasil. Vamos falar de futebol. A goleada de 5 a 0 sobre o Atlético Paranaense no último domingo foi como uma despedida entre o Flamengo e o Maracanã, porque hoje à tarde o elenco do Rubro Negro já embarca para Curitiba, onde abre uma sequência de quatro jogos como visitante na temporada. Em um intervalo de duas semanas, a equipe terá duelos decisivos por três competições diferentes. A Copa do Brasil, Brasileirão e a Libertadores. O primeiro compromisso, o Rubro Negro, será contra o Atlético Paranaense amanhã, às 21 horas e 30 minutos de quarta-feira, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Roda aí, Doriva. Temos que tentar fazer o nosso papel, fazer a nossa parte. Não adianta nós ficarmos pensando no que os adversários estarão fazendo. O Flamengo tem que buscar os melhores resultados. Fazendo o seu resultado, depois a gente vê o que a rodada nos apresente. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, nós não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. Até então, era a quarta colocada. Agora, de repente, possa vir a ser, ao final da rodada, a primeira colocada. Nós vamos continuar tentando fazer a nossa parte, lutando pelos nossos resultados e tentando melhorar a nossa colocação sempre. Nós saímos lá de baixo, é um campeonato de recuperação. São pontos importantes que nos distanciam da equipe líder do momento. E, merecidamente, eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidade, nós temos condição. A equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar. Esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável. Bom, já falando de Copa do Brasil, vamos ver a rodada decisiva dessa quarta-feira. Começam as partidas aí da quarta de final da Copa do Brasil. Vamos lá, então. Abrindo aí, às 20 horas, temos Fortaleza contra o Fluminense. Está aí no seu visor. Às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Atlético, Goianiense e Corinthians. No mesmo horário, está aí o Clube Atlético Paranense e o Flamengo. Já vimos até o Doriva falando. E um pouquinho mais cedo, às 21 horas, o horário de Brasília. América Mineiro encara o Tricolor Paulista. Está aí, são jogos decisivos das quartas de final da Copa do Brasil. E por falar em São Paulo, o técnico Rogério Senne ganhou, enfim, um reforço para a posição mais carente do elenco do São Paulo. Isso, a zaga. Foi apresentado ontem, né, a contratação aí da transferência do zagueiro Naruel Ferraresi. Vamos ver a coletiva. Que nada, boa tarde a toda a gente que está aqui. Em agradecer ao presidente, ao clube em general, por, bueno, o carinho que me han dado desde que cheguei e a oportunidade que me estão dando de jogar neste grande clube, né? Estou muito feliz de estar aqui e sepan que daré tudo para seguir levando o clube a o mais alto e ajudar a meus companheiros no mais que puder. Jogar, posso jogar em linha de 4, linha de 5, como falou o Mr. Hunter, que posso jogar tanto por direita, por esquerda, ou mesmo em um meio. Me sinto mais cómodo, não sei, em algum dos dois lados de fora, porque, bueno, tenho mais salida com bola e todas essas coisas, mas posso jogar em qualquer sítio, me sinto confortável, na verdade. Assim que, espero que tenha contestado a tua pergunta. E o Ferraré já pode jogar tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Não tenho tempo para mais nada. Até amanhã, tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.